Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu trabalho na Liga HQ. A gente tinha conversa com o Fernando, ele pediu, como ele mora no sul, ele queria colocar um pouco da experiência que é agora a nossa loja física. Ele pediu pra gente fazer uma gravação mostrando aqui um pouco do que a gente construiu nesse espaço aqui em São Paulo. Então, queria te convidar vocês aí pra conhecer um pouquinho mais. Então, já logo na entrada a gente tem nosso segurança. A porta de balcão é a Liga HQ. Então, já tem aqui logo na frente todos os dispensais, todos os lançamentos. Mangás, box de mangás. Continua aqui. Uma variedade grande. Voltar aqui um pouco, vamos entrar na loja agora. Os bonitinhos apetidos ao lado da entrada. Então, acompanha aqui. Várias coleções, vários mangás aí todos ordenadinhos, bonitinhos. Essa é uma área que a gente tá separando aqui, inclusive pra HQ independente. Se você é um ator independente e tem interesse de, de repente, trazer os seus produtos aqui pra Liga. Essa é uma área especial pra vocês. Então, vocês têm aí vários. Várias calpaduras. Nossa gaveta aqui, a gente organiza bonitinho as diferentes posições aí. Padrão... Um gringo de qualidade, ó. A gente fez uma decoração aqui também com os quadros, né? Com os posters, que a gente também vende na Liga. Então, a gente enquadrou e tem vendido eles enquadrados aqui. Pela Liga, a gente não consegue fazer o prédio. Mas esses posters são super legais. Toda a decoração daqui ainda tá sendo trabalhada. Uma série de produtos estão pra chegar. E a gente vai começar a fazer uma série de eventos agora também. Então, fiquem espertos aí, porque vocês vão me falar bastante dessa nova lógica. Obrigado. Valeu. A gente vai ter mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.